Olha o tanto de cara junto aqui, doido. Como é que eu vou atirar? Eu vou acabar matando o inocente. Olha, ele tá pra cá, ele tá pra cá, ele tá pra cá. Ah, doido. Os caras podem ajudar pra eu meter barra. Ele fica andando muito atrás de mim, velho. Eu tô com medo. Eu acho que vocês devem parar aqui do seu, porque se o seu for manda, já era só o seu. Manda, eu tô com arma e eu sou manda também, então. Tem uma habilidade que tem como você ficar com 100 ganas. Verdade. Então, velho, tem um cara me seguindo e que eu vou meter bala nele. Eu vou meter bala, não segue nada. Mano, é esse cara que eu mando. Eu mato o inocente. É esse cara aqui com o chapéu de Saturno. Achei, achei. Socorro, retratégio de mim. Socorro! Ahn. O que que aconteceu? Eu nem atirei no cara? Por que eu vou ter dó de gastar Robux? Sendo que... Por que o Robux é igual ao dia? Ele foi feito pra ser gastado. Então me dó a Robux, tá ligado? Ué, eu faço sorteio de Robux. Eu já fiz dois, já. Sortei insano. Nossa. Ajuda a fechar a medida a fechar a medida a fechar a medida. Opa! Opa! Mataram perto de mim, dois. Mataram perto de mim. Não mataram perto de mim, mas eu sei que... Quem... Oh, look, look, oh! Look, não, oh! Dânger, segue, 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 segue. Achei o melhor lugar, achei o melhor lugar. Segue, 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 segue. Não mataram perto de mim, mas eu sei que... Caraca, du... Pô, esse mapa aqui é muito grande, véi. Mano, tô no melhor lugar do jogo, véi. Não tô joando, eu tô no melhor lugar do jogo. Caraca. Ô, cara... Você morreu? Não, 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 não. Você morreu, eu cheguei. Nossa, eu tô de moeda, Dudu. Caraca, Dudu, caraca, eu tô de moeda aqui. Ô, eu tenho que coletar moeda, Dudu. Agora que cabe muita moeda ou tanto de moeda aqui embaixo? Que que é, que que é o xerife, Dudu? Diz com mi haritan, tá? Nossa, mataram o cara aqui, Dudu. Mataram você também, Dudu. Nossa, Dudu. Oxe, olha onde que eu tô, olha onde que eu tô, olha onde que eu tô. Você tá onde, Dudu? Pra eu ver onde que você tá, você tá onde? No melhor lugar. Tu é quem? Tu é esse Batman. Tu é o... Fala aí, Dudu, onde que você tá pra eu ver o cara aqui. Olha aí. Eita, sua mãe vai bater. Isso, véi. O que que eu fiz de morar era pra eu ficar com você? Ah, é? Ah, é? Mas eu também já sabia que era o xerife, porque ele tava vindo. Mãe, eu tô por fundação. Oh, dois minutos vai acabar. Mãe, você também, eu tô de perto de um pouquinho aí. Cadê, dois, dezoito segundos, dois, bota as caras aí pra não brincar. Já saímos já, já saímos, então mandou pelo mapa. Anda pelo mapa aqui. Vai morrer no último segundo, ó. Mas tem um... Nossa, quase, doido. No último segundo. Os caras vão querer brincar, né? Tá tirando. Salve, galera. Beleza? Eu sou o Shell, trazendo mais um vídeo, mano. Pra vocês verem o vídeo, eu vou comprar uma nova faquinha lá, mano. Uma faquinha de 1.700 Robux, mano. Então, mano, deixa o like, se inscreve no canal, se não for inscrito. E ativa as notificações. Tô aqui com a galerinha toda aqui, mano. Eu acho que eu ganho uma arma também. Holiday. Eu não sei qual que é o nome da arma. Ô, doido. Eu não sei a arma. Eu acho que não ganho arma não, doido. Ele é Bill Blade. Mano, eu acho que não ganho arma, doido. Que merda foi essa que aconteceu aqui, doido. Puxa, qual foi, doido? Eu não ganho arma não? Eu vou ganhar só uma espadinha. Ah, não, velho. Não acredito que eu gastei isso tudo pra comprar uma espada, doido. Uma espadinha grandona aqui, mano. Ela é tipo... O cara fez a chacina ali, doido. Não. O cara aproveitou e tava todo mundo te matando. O tamanho da faca aqui, doido. A faca... Mano, só que eu pensava que vinha uma espada também, doido. Eu tô indo aqui. Ou uma espada não, uma faca. Uma faca não, uma arma, doido. Meu Deus. Eu achei que vinha, doido. No pack, eu acho que vinha só uma faquinha mesmo. Não ganho pet. Porque teve um pack que eu comprei passado. Eu ganhei um pet, doido. Só que nesse aqui eu não ganhei nada. Tô triste, isso é de boa, hein. Não ganhei mochi, não ganho nada. Beleza, mano. Voltando aqui, eu dei uma olhada lá, mano. E não tem arma não, doido. Você vai gastar, comprar o pack lá, mano. Se você for um colecionador do... Do money, mano. Eu gostaria de ter facas. Igual eu gosto de ter várias facas. Se você ver no meu inventário, sabe? Eu tenho um cheio de faca aí. Algumas eu compro com a galera. Algumas que eu não tenho. E se você vem de faca aí, mano. Fala comigo lá no grupo do Discord. E vocês também que tá na caut. Vai usar uma faca boa aí. Tira print, me mostra depois lá. E talvez eu compre. Se a faca for bonitinha. Mas é que eu só vou ganhar essa faquinha aqui, mano. É bonita ela. Depois eu vou testar ela quando eu vou ser o money. E tem uma nova caixa, mano. Tem uma nova caixa lá. Só que, mano, pra abrir uma caixa é mil moedas, doido. Eu não jogo esse jogo todo dia. Eu tenho 10 mil moedas. Então, pelo jeito, eu ia abrir só 10 caixas. Então, não vale muito a pena. E tem um... Pra mim, tem um bloco cinza aqui, ó. Transparente. Provavelmente deve ser do xerife. E... É, e matar o xerife... Eu já viro murder aí, velho. O money, o look. Será que é o lookete, doido? Eu vou coletar as moedas aqui, mano. O bom é que agora, mano... Ó, pra vocês que não tem... Ô, coelho. Pra vocês que não tem um elite, pode coletar quantas moedas? 50. 40. 40. Ah, então... Não muda muita coisa. Porque eu sou elite. Eu posso coletar 50, então... Eu já fiz o elite. O elite é com 50. É, mas o elite ganha faca, espada, é feito. Nossa, deu. Tomei um susto, doido. O cara... Dei um tiro no money aqui, doido. O money tava vindo atrás de um money aqui. Caraca, dedos. Moleque é agressivo, doido. Insano, insano. Vamos dar um salve pra galera aqui, mano. Todo mundo tá no servidor aqui, mano. Salve pra o Luiz. Salve pra o Lucas. Salve para o JP... Não, o J Prata. Salve para o Energi. Salve para o Hot Dog, hein, mano. Salve para o Guilherme... Mano, meu Deus, que nome é esse, velho? Guilminal. Salve para o Dark. Salve para o Quail. Salve para o Casaco. Salve para o Batifera. E salve para o Azevedo Eric, mano. Todo mundo aí, mano. Na maioria das galerias do meu Discord. Nós tacamos aqui, não dá pra mostrar, porque ele tá gravando mais e a tela do jogo. Beleza. Vamos ver aqui mais uma pastidinha aqui, ó. E a galera tá na calo, tá vendo? Tá na calo, tá na calo. Vigi. Agora vamos ver quem vai ser o Mando, hein, mano. 3, 2, 1... Tô com 7%, doido. Nossa, já mataram aqui atrás de mim, doido. Olha o cara aí, doido. Olha o cara aí, olha o cara aí. Olha lá, olha lá. Safado. Não, eu errei o tiro, eu errei. Eu errei o tiro, a merda é do tiro. Não, você não vai. Nossa, doido. Essa barra demora muito para recarregar. Vem, vem, vem. Vai tomar, vai tomar. Vamos, o Sinuvi vai tomar. Silvio vai tomar. Não! Eu errei o tiro. O cara tá parado. Cadê ele, cadê ele? Olha ele, cadê ele? Olha ele. Tá todo mundo junto, doido. Olha ele aqui, ele passou do meu lado e não me matou. Aê. Nossa, eu dei um tiro no pé dele, doido. Eu dei um tiro no pé do cara. Ou, velho. Mano, se ele não mata o cara lá, ou ia matar um cara que era em um incêndio, doido. Mas é GG. Consegui matar aqui. E nice. Então, galera. O vídeo ficando por aqui, mano. Mano, gastei uns robux aí. Pensei que eu ia ganhar uma... Ah, mano. Eu pensei... Nossa, o tamanho da espada desses caras, mano. Deve ser a espada... Ah, não. Eu pensei que era a espada do jogo. Mas não é a espada do jogo, não. Só pra todo mundo aí, mano. Tranquilo no Discord lá. Falta gravando mais vídeos lá com a galera. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Manda um tchauzinho no chat aí, gente. Fala. Fala, galera. Aqui, ó. Manda tchau. Não, porque é a galera que não tá na cauda. Não é um tchauzinho pro vídeo. Entre alguns discordes. Seguem lá no Instagram. Eu postei o rostinho lá. O tchauzinho... Pensei... Até, galera. Vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou nós. Tamo junto. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho